Olá, meu nome é Adolfo Neto, eu sou professor da UTF-PR Curitiba, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e hoje eu vim falar sobre este evento aqui, o Congresso Ibero-Americano de Engenharia de Software, o CIBSI 2021, que vai acontecer agora de 30 de agosto a 3 de setembro. Eu realmente não tinha percebido que este evento estava tão próximo à realização dele. E o que é mais interessante para quem é da área de Engenharia de Software, ou mesmo quem é praticante, é que ele vai ser totalmente gratuito. Aqui vocês podem ler que ele é o principal fórum de pesquisa em Engenharia de Software nos países ibero-americanos, ele já está na sua edição 24. Se você quiser saber mais novidades sobre o evento, olha aqui, no canto superior direito tem os links, opa, deixa eu tirar isso aqui. No canto superior direito tem os links para o Twitter da conferência. Aqui tem quantos seguidores? 295 seguidores. Vai ocorrer, obviamente, de modo virtual, neste ano, e para a página no Facebook. Uma postagem mais recente no Facebook anunciou esses palestrantes aqui, Eu acho que isso aqui vai ser no simpósito doutoral, mas não sei, depois a gente vê na programação. Vou abrir aqui a programação. A professora Lori Williams, da North Carolina State University. Ela escreveu muitos anos atrás um livro sobre peer programming, hoje ela trabalha com segurança em desenvolvimento de software. Leandro Minco, que é um professor brasileiro em uma universidade estrangeira. Caroline Simon, Daniela Damian, apesar de esse nome parecer um pouco só, um pouco brasileiro, mas não é brasileira. E o Alessandro Garcia, que é brasileiro, e a gente entrevistou lá no podcast Fronteiras da Engenharia de Software. Aqui a programação que está no horário da Costa Rica, GMT-6, aqui no Brasil, Brasília, no horário de Brasília, vai ser GMT-3. Então, uma forma que eu gosto de fazer essa conversão, geralmente esses sites têm, né? Mas olha, se eu coloco aqui o que é 8 da manhã no GMT-6, aí você vem aqui e ele diz que 8 da manhã no horário de GMT-6 é 11 da manhã no horário de Brasília. E, peraí, eu acho que é isso, 8 da manhã, é 11 da manhã no horário de Brasília. Quer dizer, esse site, ele sabe que eu estou no horário de Brasília. Então, é um ótimo horário para a gente aqui, né? Isso quer dizer, as atividades vão começar às 11 da manhã, olha aqui, na quarta-feira, dia 1º vai ter o keynote da Laurie Williams, aqui o keynote do Leandro Minco, aqui o keynote do Alessandro Garcia, Daniela Damian, que já vai ser um pouco mais tarde, 2 da tarde, e aqui os vários outros eventos. O Leandro Minco, só por... vamos... cadê? É o site... apagou aqui... ah, está aqui, ó. Ele é professor na Universidade de Birmingham, vai falar sobre predição de mudanças de software que induzem defeitos em ambientes dinâmicos. Eu acho que eu fiz a tradução certa, mas não tenho certeza. Vamos ver o que a Laurie Williams, da North Carolina State University, vai falar. Resolvendo desafios de segurança de software com inteligência artificial. Então, uma ótima oportunidade para você acompanhar as novidades da pesquisa em engenharia de software, gratuitamente. Então, vou deixar o link na descrição para que todos se inscrevam no CIBSI. Eu tenho que olhar para lembrar aqui que é o Congresso Ibero-Americano Engenharia de Software. Aqui no site, deixa eu mostrar novamente o site, se você quiser ver em outras linguagens, em inglês, você vê aqui, porque para mim veio por padrão em inglês, mas aí eu vim aqui e mudei para o português, e você pode mudar também para o espanhol, que é a língua lá que eles adotam na Costa Rica. E, claro, por ser um evento ibero-americano, é natural que sejam essas três línguas, português, inglês e espanhol. Português e espanhol, porque são as línguas mais faladas na Ibero-América, e o inglês por ser a língua não oficial, mas a língua que se usa normalmente na ciência. Então, é isso, pessoal. Participem do Congresso Brasileiro de Software, participem do CIBSI, se você tiver algum outro evento interessante que você queira que eu divulgue aqui, é só me mandar uma mensagem por e-mail, adolfo.br.br, ou lá no Twitter, arroba adolfo.nt. Até a próxima. tchau. 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 Obrigado.